Nessa aula a gente vai conversar como escolher o tipo de forro. Primeira questão é a funcionalidade. Um forro pode ser liso, fixo, monolítico ou ele pode ser removível. Qual a diferença de um em outro? No removível eu facilmente tiro as placas para manutenção. Então para a equipe de instalações é muito bom e eles preferem muito ter um forro removível. Já o forro monolítico não, eu não consigo abrir ele. Ele é uma superfície plana em que para eu abrir ou eu tenho que trabalhar com visitas que são alçapões que abrem e fecham, eu posso ter acesso ao forro ou literalmente eu tenho que rasgar e estragar o serviço. Outra questão que tem que ser analisada em um forro é acústica. Ele pode ser monolítico, liso e nesse caso ele tem zero de absorção acústica, ele só vai fornecer. Ele tem zero de absorção acústica, ele só vai fornecer isolamento, ok? Eu posso ter o forro monolítico perfurado, nesse caso ele vai fornecer absorção e eu posso ter o forro removível. O forro removível a gente tem ele tanto liso em gesso como a gente também tem ele mineral de fibra. Esse mineral de fibra ele tem alto desempenho de absorção acústica. Então você tem esses diferentes tipos de placa que você vai estar usando para poder definir qual tipo de forro você vai escolher. No quesito estético, você pode escolher literalmente entre ele liso e que você pode pintar ele de qualquer cor. O de fibra mineral ele vai ter sempre essa estética mesmo que o pessoal chama de escritório e aí vai variar do acabamento do fabricante. Então você não vai poder pintar ele porque senão ele perde propriedade. Você não vai poder mexer muito na placa porque ela já vem pronta. A gente diz que o forro removível de fibra mineral quando instalado ele já está pronto para ser utilizado, ok? A gente tem os forros texturizados que tem umas texturinhas diferentes, né? E tem forro também que a placa já vem colorida. Impressa. Existe o forro que você imprime. Você dá um desenho e eles imprimem no forro que você quiser. Aí fica aquela história. Fica a seu critério e ao critério do cliente conversarem sobre a estética. Ou então literalmente o que está determinado no projeto. Outro quesito muito importante na hora da especificação do forro é a estruturação. O forro utiliza diferentes tipos de estrutura. Como eu falei, o forro pode ser fixado simplesmente com arames, ok? É o forro quando você usa o Hzinho, o forro removível. Ele pode ser estruturado com canaletas unidirecional. Ele pode ser fixado com estrutura bidirecional, nos dois sentidos. Fazendo como se fosse uma malha. Ele pode ser utilizado, no caso especialmente do forro removível, com a estrutura aparente. Então, esses quatro tipos de estrutura, você tem que conversar, analisar. Principalmente olhar para o projeto de instalações e ver qual tipo de estrutura você vai estar utilizando. Porque dependendo, cada solução vai ser uma diferente. E por último, você pode trabalhar também o sistema termoacústico. Qual é a opção? É você botar lã de vidro em cima do forro. Você pode colocar ele em cima do forro perfurado. O que aumenta ainda o nível de absorção do seu forro. Ou você pode colocar lã de vidro em cima do forro liso. Que aumenta ainda mais o nível de isolamento acústico daquele forro. Fechou, então? Agora você já sabe como você vai poder definir os tipos... A solução de forro que você vai adotar para cada tipo de projeto. Fechou? Beijinho. Tchau. Tchau.